Fala pessoal do Rexéis, aqui quem fala é o Isaac e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Vocês gostam de lambari com coca-cola e limão? Então, dizem que aqui atrás tem um lago gigante com lambari, será? Vamos em uma nova busca! Deixe seu like, comente e compartilhe e bora lá! Tchau! 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 E olha o que a gente achou.